Senhoras e senhores, pescadores e pescadores do nosso imenso Brasil, estamos novamente aqui na pousada, rei das Piraíbas, em Luís Alves, o melhor lugar do mundo para você fisgar as gigantes do Araguaia. Desta vez, com meu amigo Fábio e Pablo. Não é um Escobar não, mas parece, viu? Pablito! Você tem Piraíba cobrir a Cezinha? Tem foguete? Arrocha! Arrocha lá! Nossa, cuidado! Arrocha! Arrocha! É nóis!